Não vão perder o episódio de hoje. O que é isto? Ah! Sirene! Vamos fugir ainda, João. Para onde? Não sei. Não! Momento do desafio, não é? Temos desafio hoje. Hora do desafio. Então tem sido comigo, tenho sido eu a fazer grandes figuras. Hoje é a menina que tem andado ausente. Hoje temos um desafio para a princesa. Sem medos, não tenho medo. Venho ao desafio. Venho ao desafio? Quer dizer... Eu não faço a mínima ideia o que é. Ai, não? Não sei, não sei. Temos que ver qualquer coisa e depois temos que reproduzir, acho eu. Temos, não tens tu, porque o desafio é para ti, minha Diana. Eu gosto, eu gosto do desafio. Vamos ver, vamos ver. Preparados. Vamos embora. Vamos embora. Não percebeste? Eu percebi que ele conseguiu e ela não ficou ali. Queres ver outra vez? Como é que é? Põe-se as mãos ao nariz e depois... Depois temos que... Vamos lá ver, como é que eu falo? Vamos lá ver. Depois temos que... Eu não vou lá primeiro. Já sei! Não. Não, não sei. Como é que é? É assim... Tá saindo? Não. É... Ah, já saí, já saí. É assim... E assim... Assim... Ah, ele nem... Ah! Ele nem cruza. Ah! Ele nem cruza. Ui! Já vi. Ele nem cruzei. Assim, um... E assim... É ilusão. Parece que tá cruzado, mas não pode. Faz assim. Enganam muito. A nós não desenganam. Faz dá, faz dá. Faz dá. Pera. Vá. Não, não, não. E isso? Não, não, não. E assim? Assim. Assim. E assim. Tá bom? Assim? Não? Já estou marajada. Bem, é assim. E agora, assim. Tá bem? Os braços até cruzam. Não. Não. Também vale. Desculpa lá. Bravo! Quase punha uma perna atrás do pescoço. Pois é. Ah? Assim. Agora as cotovelhas... Quê? 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 Assim, olha. Assim. Isso, assim. Assim. Agora abre. Isso. Pá, 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 pá. Agora vamos fazer o mesmo, mas... Sou bem descoordenada. Mas já sabia. Agora nos joelhos. Nos joelhos. Nos joelhos? Não dá. Desafio superado. Desafio mais ou menos superado. Superado.